10-0-40, o inferno do inferno E o que o jumento da Enite faz? Enche de pardal para acabar de arrebentar Com a vida dos pardeiros que é da puta Se fosse para parar, tinha um semáforo aqui, bando de retardado Acelera, bando de miséria Acelera, miséria Acelera, miséria Acelera, miséria Como é que tu quer entrar numa BR-040 sem acelerar, miséria? Fica só dando o caralho dessa seta Acelera, pião 10-0-40, velocidade pardal de 40 para combinar E essa zona, todo, santo, dia Seja de manhã Seja meio-dia Seja de tarde Seja de noite Que agora é de noite, né? A gente está dando pra ver Que agora é de noite Seja de noite É Obrigado.